E aí Mano, o cara veio de frente, bicho, do nada Não deu pra me ver Não sei se a câmera pega, mas olha Deu pra me ver? Não, o cara nasceu Da neblina Olha isso, cara, não tô enxergando nada, rapaziada Eu não sei se a câmera melhora, mas olha Fechou mesmo Levantei a viseira aqui Pra melhorar um pouquinho a visão, porque olha Ó, tem uma luzinha vermelha na frente Ali, ó, agora deu pra ver O caminhão, ó, pra você ver, cara Caraca, bicho Puta que lá, merda Mas tá gelado demais, bicho Ó, o vento Isso porque não é época de frio ainda É o vento burnou Tudo Witch Obrigado.